Vou Pro Salão Eu vou dançando sem me cansar Um gole de cura pra esquentar Morena linda vou namorar E nesse tranco não tem quem não vá Eu vou dançando sem me cansar Um gole de cura pra esquentar Morena linda vou namorar E nesse tranco não tem quem não vá Vou Pro Salão dançar uma recheira Minha bota nova eu quero gastar Sou em Joaco no cabo da dança O Chinoca me dança e eu vou encontrar Entusiasmado pego o Chinoca E nesse fevereiro dou um sapateio Sobe a poeira e o salão balança E o gaiteiro boeno firme no floreio Eu vou dançando sem me cansar Um gole de cura pra esquentar Morena linda vou namorar E nesse tranco não tem quem não vá Eu vou dançando sem me cansar Um gole de cura pra esquentar Morena linda vou namorar E nesse tranco não tem quem não vá E nesse tranco não tem quem não vá